Olá pessoal, como vocês estão? Vamos para as principais notícias de hoje. Bom dia, meus queridos. Mais uma semana começando, a última semana do ano. Um ano de muitas reflexões, transformações, perdas. Mas um ano que eu espero que tenha nos colocado em contato com a nossa essência maior. As dores existem, mas Deus nos dá força suficiente para poder enfrentar todos os desafios. Tenha uma boa semana com muita força e muita fé. Deus está sempre no comando. Eu confio. Tenha um bom dia e uma boa semana. Que assim seja. Pessoal, se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sempre trazemos notícias do Brasil e do mundo para vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.